Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente do céu! Eu tô bom e o seis há de ficar também porque, ó... Ai, é demais, fubá! Agora nasa bem. O pobre deu um jeito de inventar um queijo que faz em três minutos. Vocês acreditam no negócio desse? Agora pense, as pessoas, os queijeiros do mundo por aí demoram meses, demoram anos curando o queijo, deixando descansar na temperatura certa, no ambiente certo na claridade certa vem o pobre e faz o queijo em três minutos quer dizer, quem que é a tradição? Quem que é essas pessoas perto do pobre? Mais anos vai fazer esse vídeo, fubá! Eu preciso falar um negócio pra vocês tem muita gente que tá falando que eu tô inventando receita na internet pra poder fazer vídeo pra vocês Ai, o fubá tá inventando as coisas só pra ter conteúdo Pois não tô, fubá! O vídeo de hoje vocês vão assistir aqui comigo pra vocês verem como que é verdade que eu acho a receita na internet e venho e testo aqui pra vocês Olha o despalpeiro desse vídeo Vamos ver junto aqui porque eu não quero ver boia depois Olha lá, ó Colocou a água no negócio Colocou mais o vinagre mexeu Veja bem, olha lá, ó Tá esperando o tempo certo Quer ver? Olha só a mágica Olha lá, vai espremer, espremer Olha agora, fubá do céu O que que vai acontecer? O céu, olha pra vocês não falar depois Olha lá, ó Vocês acreditam nisso? Olha lá, ó Tcharam! Saiu um queijo, fubá do céu É esse queijo que nós vamos fazer hoje Mas eu mostrei pra vocês aqui o vídeo Pra vocês não falar depois que eu tô inventando Que tem uma raça de faladeira Que deve ser a mesma raça da pessoa Que não tá inscrito nesse canal ainda Gente, por favor Silvio Santos Se você não tá inscrito nesse canal ainda Se inscreva, fubá do céu Não seja coração peludo Imagina se esses vídeos de clandestino Hoje vocês vão sair daqui um chefe de cozinha, querido Então escreva Quem já tá inscrito, aperta o joinha Porque daí é importante pro YouTube mandar esse queijo pra mais gente Hoje vai ser a vez do pobre E quem já fez isso, fubá Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês Quando tem vídeo novo no canal Mas se não avisar já sabe, né? Venha, venha, fubá Que eu tô aqui todo santo dia Ai, meu labirintite Vou pegar esse tacho primeiro aqui, fubá Esse tacho aqui é tão antigo Que é da época que Mazarop Trabalhava de office boy na Telebrás Quem lembra da Telebrás já sabe, né, querida? Tá no grupo de risco Não vamos precisar, fubá De dois copos de leite Isso aqui é um leite de vacas raríssimas São vacas vindas lá da Índia São vacas que tem uma teta por cada ubra E cada vez que ela vai dar o leite É um dedo de leite por dia Quer dizer, é um leite assim E olha, não se acha em qualquer lugar, querido São vacas que penteiam a crina de lado Pra poder passear nas ruas de Mumbai É Mumbai que chama lá da Índia? Deixa eu colocar o leite aqui Ó, um copo E tô colocando no tacho aqui pra vocês verem Ai, já pegou meu dedo no leite Ai, gente do céu É bom que já dá um tempero a mais no leite São vacas que a hora que elas têm o bezerro delas Os bezerros são cuidados por babá Que ela não se é obrigada àquela bezerrada Pendurada na teta dela Da 30 anos o bico do peito já tá arrastando no chão De tanto que os bezerros puxam Colocar aqui também Então, fubá Antes de mais nada Nós vamos esquentar esse leite aqui Deixa eu colocar aqui Com calor desse, gente Basta deixar um pouquinho lá fora no asfalto Se o gato não lember tudo Daí o leite esquenta Vou colocar aqui no micro-ondas Ai, que calor Pronto, já esquentou, fubá Deixa eu ver se tá na temperatura certa Bom, tá quente Vocês viram a qualidade Hum, tá quente mesmo Agora, o que nós vamos fazer? Espera aí Eu nasci ansim Eu cresci ansim Fui criado ansim Eu sou sempre assim Sou cadela Não, mentira Agora, fubá O que nós vamos precisar fazer aqui? Vou pegar esse tacho aqui Que esse tacho foi vocês que deram pra mim No vídeo e abrindo as coisas Deixa eu limpar esse dedo aqui na roupa mesmo Porque se não, daqui a pouco A hora que eu penso que não Tem um bezerro pendurado no meu dedo Eu senti que fazer assim, ó Fala show bezerro Ele vai embora Deixa eu colocar aqui, ó Ó, fubá O segredo agora Não é assim fazendo de qualquer jeito Né? É um queijo, querido É um queijo finíssimo Vindo lá do Alpe Suíço Quer dizer, quem faz queijo lá no Alpe Suíço Uma hora dessas Deve estar chorando sangue com nós, né? Ó, fubá Vamos pegar um paninho Esse paninho vocês mandaram pra mim no vídeo E abrindo as coisas Eu vou fazer nesse paninho Tomara que não encarga Porque é tão bonitinho, não é? Vou colocar aqui, ó Porque o queijo vai ser feito dentro do paninho Nós vamos pegar esse leite aqui Que tá quente ainda Tá na mesma temperatura da... Tem temperatubra Tá na mesma temperatura da úbrea de uma vaca Então vou colocar aqui Agora não pergunte pra mim quantos graus Que eu tenho a teta de uma vaca, querida Que eu não sei Nem mexo com vaca Fosse boida, né? Bom, falar nada que esse canal é de família É sim Ó, fubá Vamos colocar o leite aqui Tá vendo, ó? Colocar Igual vocês viram lá Será que tá certo isso? Agora, fubá Nós vamos pegar Um vinagre Aí vocês viram que não tá dizendo Que vinagre que é É só falar vinagre E o pobre que se ferre Pra achar, né? Quer dizer Depois se não der certo A culpa não é do vinagre É do pobre que usou, né? Álcool de cozinha Ó, fubá, eu tenho esse vinagre aqui, ó O vinagre de álcool Colorido artificialmente Deve ser o cuspo De algum funcionário Que caiu do álcool E a empresa não quis perder Agora fala que é álcool colorido, né? Então eu vou colocar Um oitavo do copo De vinagre, fubá Aqui divido em dois Aqui em quatro É um pouquinho assim, ó De vinagre Como quem não quer nada Ó, igual vocês viram lá na receita Ó, tá vendo? Só um... Vou colocar mais um pouco Pra não dizer Só esse pouquinho aqui Vamos colocar no nosso leite E vamos mexer, fubá Gente, parece que tá taiando já Ô meu leite que tava azedo, né, querida? O meu leite já tava fazendo aniversário Na geladeira Eu tava quase cantando parabéns pra eles já Depois que misturou bem, fubá Nós vamos ter que esperar aqui Três minutos Antes de eu esperar três minutos Deixa eu contar pra vocês Ontem eu postei um vídeo, fubá do céu Que eu falei que a criança Quando come carne de xanxã Fala bastante E vocês ficaram perguntando O que que era xanxã Quem não viu esse vídeo ainda Pode dar uma olhadinha aqui depois, fubá Foi um vídeo louco de ótimo Faça favor, quem não viu ainda Xanxã, fubá É um bicho que tem no mato Que antigamente a turma caçava passarinho Daí a mãe falou Que quando a criança nascia Pra ela aprender a falar bastante As pessoas saiam a caçar o xanxã Caçava na pelotada com estilingue Fritava a carne E dava pra criança comer Quando a criança comia a carne do xanxã Daí a criança ficava faladeira Quer dizer Eu acho que vocês já comeram Carne de xanxã também Porque tem hora que vocês falam demais Fubá, eu me perco na receita Bom, o que que eu ia falar pra vocês Aí, eu tô falando, ó Já esqueci A culpa de quem comeu a tarde Carne de xanxã Então agora, fubá O negócio tem que ficar 3 minutos descansando Então, vamos esperar os 3 minutos Vamos deixar descansar E eu já volto Espera aí Pronto, gente Já descansou 3 minutos aqui Agora, eu vou lavar minha mão, né Na verdade, lavar bem lavar Porque se tiver de colocar tempero no seu queijo Não vai ser do que tá debaixo da sua unha, né, querida? Então, lavar bem lavadinha a mão A não ser que você vá servir esse queijo pra sua inimiga, né? Aí, depois que você sair do banheiro, você mentira Gente, olha, vocês estão com a boca muito suja ultimamente Pronto, tá lavadinho, querida Ó, posso fazer até um parto ou uma cirurgia Porque a minha mão não dá bactéria Agora, vamos ver a prova dos 9 aqui Porque diz que tem que pegar esse negócio Ó, você puxa assim, ó Como se fosse fazer um rabo de cavalo E aperte, fubá Aperte pra sair tudo o sorume Espera aí Ó, tô apertando aqui, ó Aperta como se estivesse apertando o pescoço da sua inimiga Espera lá Aperta até sair tudo a água Não pode sobrar nada, fubá Só pode sobrar o queijo Mas parece que não tá sobrando nada mesmo Gente, olha o tamanho que tá a minha bolinha O vídeo vocês viram Ai, gente Ai, será? Ai, eu não tô conformando Deixa eu abrir aqui pra nós ver o que que tem Ai, fubá Olha lá Gente Vocês estão vendo alguma bolinha de queijo aqui? Olha lá Eu vou pegar a cacuinha pra vocês verem Olha o que que sobrou aqui só Olha, vou ser sincero Sabe o que tá aparecendo? Aquele queijo que dá na boca da criança Depois que a criança mama Ai, fubá do céu Pode chacoalhar meu paninho Cadê aquela bolona de queijo que saiu? Ai, eu... Eu não acredito nisso Dois copos de leite enfiado no... Ai, fubá do céu A mulher enganou A mulher é o homem, não sei A pessoa da internet enganou Mas será que tá com gosto de queijo aqui pra mim? Eu vou ter que provar Pra mim ela vem pra passar no... No pão Ai, vem pra essa fubá Deixa eu provar esse negócio aqui Ai, tá aparecendo por aquela... O queijo da boca da criança, não tá? Vamos ver, espera aí Ai, eu tô com medo Ai, fubá do céu Pra não perder mesmo Espera aí Ai, meu Deus, que medo Ai, fubá Ai Ai, me deu até um repio Gente do céu Ai, que gosto ruim Ai Jogar terapia Dois copos de leite enfiado no... Ai, sabe o sabor que tem? Parece que eu bebi os dois copos de leite E daí eu dei o ânsia e eu gorfei Ficou aquele gosto na boca Crê em Deus, pai Ai, vou ser bem sincero Vocês têm hora Hoje vocês estão de testemunha comigo Que eu não menti A turma da internet mentiram pra nós, fubá Eu achei que ia fazer um queijo finíssimo E o pior de tudo Tem que lavar esse paninho ainda Ai, cheirando puro babo da criança Isso aqui não é vida, sabia? Ah Dona YouTube, quanto que sabe a minha aposentadoria? Eu só tô me ferrando nessa minha... Não, mentira, gente do céu Enquanto eu tiver vida Enquanto eu tiver luz Eu tô aqui com vocês Gente, vocês viram que não funcionou, né? Olha, a turma da internet pra mentir é campeão Essa turma não tem dó Não tem piedade Não tem vergonha na cara Mas isso aqui eu não minto pra vocês, né, fubá? E não der sem ser enganado Meu Deus do céu Alguém vem me ajudar a limpar esse negócio? Eu não quero Ai, mas eu espero que vocês tenham se divertido Eu espero que vocês tenham dado um pouquinho de risada Pelo menos Conforme eu tenho perdido o leite, fubá do céu O leite tá caríssimo Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Lembra de trazer gente pro canal Olha, é muito importante Traga gente Olha, pelos meus leites que eu perdi agora Aqui do lado tem dois vídeos Assistam nos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá do céu Nem que o seu leite é azebe Nem que o seu leite é quai Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau, fubá Até o próximo vídeo O que eu faço agora com isso, Jesus?